Olha o dono do hit aí, debaixo do cobertor, sente o swing! Eu vou ao céu, vivi aquele velho ditado que diz quem vê cara, não vê coração Agora foi que caiu a ficha depois que eu dei de cara no chão Eu digo assim ó, não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Era só transa debaixo do cobertor Maldita hora em que eu conhecia danada Naquela madrugada Começamos no carro, partimos pro motel E lá ela me levou ao céu Vivi aquele velho ditado que diz quem vê cara, não vê coração Agora foi que caiu a ficha depois que eu dei de cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor 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 Eu dico Debaixo do cobertor Me leva a ficha Do cobertor